TV Animal, oferecimento, sala híbrida Santa Genoveva, mais tecnologia, muito menos risco. Você anda atrapalhando meu programa, anda atrapalhando. Porque você não para de falar de soladinho, o dia inteiro falando de soladinho no meu programa. Eu recebi uma advertência, inclusive, que se você falar muito soladinho, sabe o que vai acontecer? Vai renovar o contrato para mais dois anos. Olha que maravilha, hein? Isso é bom, hein? Terezinha. Não, está todo mundo vendo. Todo mundo vendo, todo mundo olhando. Terezinha, está chegando aí o dia das crianças, a criançada toda, que é a sensação do momento, que são os calçados aqui da soladinho, não é mesmo? Isso mesmo, está só chegando as novidades. E o que a gente vai mostrar essa semana aí para o meu público? Nós vamos mostrar o tênis de rodinha, que tem masculino e feminino. Tem também a sandália, que vem com o carrinho, mas com os brinquedos são esses, mas sempre está chegando mais novidades. A confecção aqui também na soladinho está bombando, né? Isso, igual eu falei já, tem para vários estilos. Tem para festa, tem para o dia a dia. Nós estamos com os lançamentos lindos. E o bom mesmo é comprar antecipadamente, né? Não deixar para o dia mesmo das crianças, né? Já pode ir olhando, já pode comprar, tem condições facilitadas, então pode levar para a família inteira. Isso, nós temos boas condições. Temos o crediário próprio, pode dividir até cinco vezes no crediário, pode dividir até cinco vezes no cartão. E temos à vista que fazemos um preço com desconto legal. Se falar que viu no programa, ainda tem um desconto especial, lógico. Vai ter que aumentar o desconto. Olha que bacana, hein, gente? Então, dia das crianças, você está saindo o vídeo, fica aqui, você está indo para lá. Por que você está saindo? Acabou o programa? Não, ainda não. Você está saindo o vídeo, fica aí. Deixa eu terminar de fazer o comercial. Gente, então a dica está dada. Dia das crianças, presente para o dia das crianças é na soladinho. Leão Lubrificantes, troca de óleo, filtros, baterias, mecânica em geral, carros nacionais e importados. Só trago aqui pela confiança e a credibilidade que tem. Os amigos me indicaram e falaram que aqui tem a garantia e qualidade. Leão Lubrificantes, esse sim é a Nipal. Estou aqui hoje com o Túlio Marcolini, doutor Túlio, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, reprodução assistida. Como que anda a saúde da mulher, doutor Túlio? Anda bem, anda bem. A saúde da mulher anda muito bem, porque a mulher se cuida. Ela se cuida. Os principais elementos de cuidado para a saúde é atividade física e dieta. E as mulheres têm se dedicado a isso. E, lógico, as mulheres procuram seus ginecologistas, porque o ginecologista é um clínico geral da mulher. Ela se aconselha, ele faz os exames de rotina, discute dieta. Porque hoje aparecem muitas coisas que estão em voga, mas que não são nada científicos. Você vê muita bobagem acontecendo todo dia, muita tapeação, principalmente em relação a produtos mágicos. Todos nós gostaríamos que existissem remédios mágicos, mas, infelizmente, a mágica está dentro de nós. Doutor Túlio, agora, diante dessa modernidade, a vida independente da mulher, escorre, corre do dia a dia, a mulher deixou para engravidar mais tarde, não é mesmo? Esse é um problema do mundo inteiro, não é? As mulheres começam a perder fertilidade tão cedo quanto 32 anos. E a maioria está com 34, 35 anos, pensando em fazer pós-graduação, não tem um relacionamento estável, vai postergando, postergando. Hoje, a grande vantagem que a gente tem nos dias de hoje, essa mulher pode fazer uma coleta de óvulos, reservar esses óvulos, deixa congelado por tempo que precisa o fogo, e se ela precisar, num futuro, usá-los, eles estão disponíveis. Doutor Túlio, como que anda a tecnologia? Olha, a tecnologia, eu acho que atingiu o máximo. Eu acho que a gente não vai passar muito disso, não. Nós evoluímos em medicações, evoluímos em meios de cultura, em investigações de qualidade de embrião, nas transferências de embriões, no congelamento, a criopreservação, tanto de óvulo, porque a conservação de óvulo é um negócio muito recente, é coisa de cinco anos no máximo. O embrião já é congelável há muito tempo. Eu acho que a gente atingiu quase que a perfeição. A gente vai ter muitíssimo pouco a progredir de hora em diante. E a mulher de hoje, ela pode ficar tranquila ou ela tem que se preocupar? Depois que passar dos 30, 40 anos, como é que é? Dos 32 anos, eu me preocuparia. Com 32 anos, eu vou fazer um pós-doutorado, ou vou investir na minha carreira. É o direito da mulher crescer, brigar pela vida, se projetar. Isso é o direito da mulher, que antigamente ele era tolido. E a mulher está postergando cada vez mais a gravidez. Então, eu, se fosse eu, aos 32 anos, eu faria um estoque de óvulos e, se precisar, o uso. Se não precisar, óvulo não tem problema nenhum descartar. Doutor Túlio, e esse acompanhamento é só da mulher ou precisa ser do casal? Bom, se eles quiserem ter filhos, precisa ser o casal. Se a mulher quiser só conservar ovos, só da mulher. O homem não perece, não? Tem muitos homens preservando o sêmen, né? Vão fazer vasectomia e preserva a sêmen. Mas é uma coisa muito antiga, né? A conservação de sêmen é muito antiga. O que é novo é a de óvulo. Doutor Túlio, e o que é permitido e o que não é permitido na legislação brasileira? O que é ético? Olha, hoje o que não é permitido de jeito nenhum é manipulação do embrião. Manipulação genética do embrião. Você modificar geneticamente o embrião, isso não pode, em lugar nenhum do mundo. O que você pode, por exemplo, é selecionar embriões não portadores de determinadas doenças. Isso é perfeitamente possível. Isso é eticamente benéfico para toda a comunidade, para toda a população. A sexagem no Brasil não é permitida, escolher o sexo não é permitido no Brasil. Agora, hoje você pode ter casais homoafetivos, tanto masculinos quanto femininos, querendo ter seus próprios filhos. Isso é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. Então, é uma coisa, uma mudança substancial nos paradigmas da reprodução humana. A mulher também preocupa muito com o corpo, não é? A barriga emprestada, alugada, é permitido? Não. Não, não. É a da mãe? Não, aí sim, mas não por vaidade, por questões de vaidade, não. Por questões de impossibilidade ou risco de uma gravidez. É lógico que tem mulheres que vão para a Índia, alugam uma mulher para gestar para elas. Mas eu acho isso nonsense. O que é que diferencia a reprodução assistida com a reprodução normal? A reprodução assistida usa coleta de óvulo. Isso, 10 a 15% dos casais que têm dificuldade de ter filho, apenas 10, 15% necessitam de reprodução assistida. Os demais, fazendo algum tratamento bastante simples, conseguem engravidar com tranquilidade. E aquela mulher que operou, que já ligou, é reversível? Então, hoje a gente tem, esse é outro problema, o segundo casamento, tanto do homem quanto da mulher. Eu me lembro quando eu era menino, eu assistia um filme, o seu, o meu e os nossos filhos. Eu imaginava que isso nunca iria acontecer. Hoje a gente vê diuturnamente. Mas é reversível? Olha, às vezes, compensa reverter, depende do tempo de laqueadura e da idade da mulher. Você não vai tentar reverter uma mulher de 38 anos, vai reverter uma de 28. Existe uma idade certa para... Não, esse é o limite, não se engravida com 60, com 70. Existe assim na medicina uma idade? Olha, até o mês passado eu acreditava nisso. Esse mês eu deixei de acreditar tudo que a ciência colocou. Eu deixei de acreditar que eu tive cada gravidez, que eu falava, não é possível. Não, não vamos fazer o tratamento. Não, não, mas eu quero. Mulheres de 47, 48 engravidando. É contra tudo o que está colocado na ciência. Mas estão aí, eu estou com três mulheres acima de 44 anos grávidas. Eu te agradeço por ter me recebido aqui no seu consultório, tá? Por prestigiar o meu programa. Ela assiste o meu programa há muito tempo, me contou aqui, que gosta de ver o que acontece em Uberlândia e toda a região. Obrigado, então, pela atenção, doutor Tully. Além do seu sempre bom humor, né? Que eu acho que é o mais contagiante. Viva sem medo de ser feliz. Criança adora ganhar brinquedos. Mas não é qualquer brinquedo, não. Brinquedos aqui da cultura lúdica. Eu estou aqui com o Diego. Diego, seja bem-vindo ao meu programa. Eu gostaria que você apresentasse essa loja bonita, divertida, colorida para o meu público. É isso aí, Jota Júnior. A cultura lúdica é uma loja diferenciada. Nós trabalhamos com livros educativos, brinquedos educativos, brinquedos pedagógicos, brinquedos em geral. E hoje, o que você separou aqui para apresentar para o meu público? Hoje, Jota Júnior, a gente separou seis itens. Entre eles tem o caminhão tora, que é um truque. Ele vem duas carretas para você estar brincando com ele. Ele vem um guincho que tira as toras do brinquedo. Separamos também um mini-chefe rosa, que é uma cozinha para a sua criança estar brincando. Essa cozinha acompanha louças para você estar brincando. Torneira, torneira com água de verdade. Fogão, panelinhas. Na minha época, tinha aquele famoso banco imobiliário, mas agora o banco imobiliário mudou, está mais moderno, se informatizou. É verdade, Jota Júnior. Agora o banco, ele vem com a máquina de passar cartão. Então, ele vem 32 cartões para você estar utilizando, uma máquina eletrônica para você estar brincando com toda a sua família. Diego, tem um brinquedo aqui que é massa. Isso é verdade, é as massinhas coloridas, as massinhas divertidas. O diferencial das massinhas é que agora elas acompanham moduladores para estar brincando. Esse kit que vem quatro massinhas, quatro cores de massinha, acompanha até o pau do macarrão para você fazer macarrão de massinha. O Aquaply é um jogo bem conhecido também para um homem de basquete. E temos ele, o Aquaply feminino também. O Diego, está chegando aí o dia das crianças, né? Eu sempre aconselho, não vamos deixar para a última hora. O bom mesmo é passar aqui antes, conhecer a loja. É verdade, Jota Júnior. O bom de você vir na loja conhecer a loja, porque aqui a gente tem a cama elástica exposta na loja, para a criançada estar vendo a cama elástica, brincando na cama elástica na loja, e conhecendo a loja e ficando bem à vontade para escolher os seus presentes. Olha, venha você também conhecer Cultura Lúdica. Fala que viu no TV Animal, que você tem um desconto diferenciado. Fala, Diego, eu quero o meu desconto diferenciado, porque eu vi aqui no TV Animal. O endereço, o telefone daqui, Rua Frano Rodrigues da Cunha 153 Tabajara. Telefone, WhatsApp, 991-68-1980, 3238-6111, cultura lúdica, diversão para toda a família. Que tal um programa diferente? Conheça o Complexo Cinemais no Shopping Uberaba. Salas 3D, VIP com atendimento gourmet, projeção 4K, e a envolvente Magic D, com sistema de som átimo. Cinemais, cinema além da tela. Eu vou mostrar para vocês, no programa de hoje, a festa Manga Rosa. Mais de 10 anos essa festa, mais de 10 anos. Eu entrevistei Biquini Cavadão, Nando Reis, muitas celebridades. Momento Jurássico tem como patrocinador Guaraná Mineiro, sabor único. Eu sempre tenho aqui no escritório Guaraná Mineiro. Esse aqui é meu favorito, né? A versão bebeu, tomou, né, gente? Que delícia. Momento Jurássico. Oferecimento, Guaraná Mineiro, sabor único. Valeu a pena! Valeu a pena! Pesca dos principais, péssaros! Pesca dos principais, péssaros! Maria Fumaça, abriram o show de hoje. Ô cara, vocês estão em todas! Graças a Deus, muito trabalho. A gente está em todas mesmo, a gente quer cada vez estar mais perto de todo mundo aí. Inclusive, agora eu estou virando já... Sócio do TV Animal. Sócio do TV Animal. Valeu a pena! Valeu a pena! Pesca dos principais... Ô Nando Reis, sempre trazendo multidões aos shows. Uau, acho que na verdade as multidões estão aí. A gente vem atendê-las. Lá fora tá cheio, cara. Tá bom, é? Que legal. Fico feliz. O Berlândia sempre foi um polo, um lugar dentro do circuito brasileiro, principalmente em Minas Gerais, com muito rock'n'roll, há muitos anos que a gente toca aqui. A Ludmilla participou da nossa promoção, milhares de pessoas participando, e ela ganhou aqui um DVD, logicamente, tem que ser autografado, né? Amarilho! Tem que ser autografado pelo Nando Reis, né? Sensacional! E agora o papo é com Bikini Cavadão. Como é que é isso aí, tocar pra duas gerações? Vocês têm muito tempo de bagagem, né? E vício dos dias de hoje. Pois é, né? Eu acho que a gente, os Paralamas, os Titãs e mais algumas bandas, temos esse privilégio de tocar realmente pra já duas, às vezes até três gerações. A gente tem muita alegria com isso, porque a gente vê que o show, inclusive, ele fica meio que dividido entre as músicas mais antigas e as mais recentes, pra que o pessoal se integre ali. A Ludmilla participou do sorteio, entre milhares de telespectadores, ela foi a sortuda e ganhou um DVD, agora falta só o autógrafo, com o Bikini Cavadão. Claro, poxa, foi um prazer, então. Vocês são fãs do Bikini Cavadão? Demais! Já conversaram com eles? Exato! E aí, como é que vocês conseguiram entrar aqui? Ah, sério! O que vocês conseguiram entrar aqui? Eu vou lutar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu estamos juntos! É isso que eu quero mudar, 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 eu quero mudar. Livraria Jurídica Universal, a mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis, tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal, João Naves de Agra em frente ao UFO. No corre-corre do dia-a-dia, a gente não abre mão de comer bem, alimentação saudável e balanceada. É aqui no X+, o X+, fica aqui na Avenida Cipriano Delfávio 140. Tem estacionamento próprio, fácil de chegar e tem aquela comida com aquela pitada mineira. Bora lá? Aí você entra, ambiente climatizado, faz seu pedido e fica pronto rapidinho. Oi meninas, tudo bem? Quero fazer meu pedido. Eu quero uma salada de folhas, um arroz integral com brócolis, uma tilápia grelhada e o meu suco predileto. Suco de frutas vermelhas, bem gelado, sem açúcar. É rapidinho? Rapidinho, né? Que delícia, hein? Você que está em casa, já deu água na boca, né? Fica passando vontade não, faça como o J Júnior, vem você também para o X+. É fácil, é rápido, estacionamento próprio. E aqui o seu prato fica pronto na hora, você faz a sua escolha, monta o seu prato, né? Igual eu montei aqui, um prato colorido, um prato nutritivo. Pedi aqui um peixinho grelhado, essa tilápia grelhada aqui é única, é exclusiva aqui do X+. Você não fica passando vontade não, você vem aqui para o X+, faça como o J Júnior. Pode pedir em casa também, eles entregam. É, agora chegou a hora mais gostosa, né? A hora de saborear realmente o prato. Meu suco favorito, que é o suco de frutas vermelhas. Esse suco aqui é bom porque ele rejuvenesce, né? Você mesmo que me acompanha, eu sempre tenho aquela cara de vinte e poucos anos, né? É o suco aqui do X+. O pessoal em casa quer que eu dê um zoom, é. Ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, vamos dar um zoom na imagem, né? Delícia, hein? Sem falar no molho, né gente? Exclusividade aqui do X+. Esse molho pesto dá um sabor diferenciado. Exclusividade aqui do X+. Mas você pede, faz o seu pedido, escolhe o molho, você monta o seu próprio prato. Pode pedir em casa também, eu falei que pode pedir em casa. Ô Patrícia, mas que delícia o almoço aqui no X+, hein? Que bom que você gostou. É realmente muito gostoso, muito saboroso, né? Além de ser uma alimentação saudável, nutritiva. Ô Patrícia, e é possível uma alimentação saudável, mas com aquele tempero mineiro? É, tudo que é feito com amor, com carinho e dedicação, né? Eles se tornam uma alimentação gostosa, saborosa, né? E aqui a gente preza isso muito, a gente preza esse carinho, esse amor. E balanceada, né? É uma refeição que faz bem pro seu dia a dia. A gente se sente satisfeito e ao mesmo tempo, eu sei que eu comi uma alimentação saudável, né? É, então aqui na casa a gente oferece as saladas, né? Com os molhos especiais, os grelhados, o arroz integral que você acabou de comer, né? O arroz integral com brócolis, com castanhas. E realmente é um sabor bem especial, vale a pena você vir conhecer. E o cardápio aqui do X+, é bem variado, né? É bem variado. Nós atendemos aqui desde sanduichinhos, sanduiches naturais, integrais, várias opções de sanduiches, até as saladas e grelhados pra refeição. Se não tem como vir ao X+, o X+, vai até você. É só entrar aí em contrato através do delivery, endereço e telefone aqui do X+. O endereço é a Avenida Cipriano Del Fávero, número 140, e telefone pra delivery 3236 4747 e o 3231 7519. E você tá esperando o quê? Faça como o Júnior, alimentação gostosa, aquele tempero mineiro e saudável, é aqui no X+. E ainda tem a sobremesa, né? Viva sem medo de ser feliz. Sala Híbrida Santa Genoveva. Exames de alta complexidade durante a cirurgia. É impressionante. A Reicol está sempre antenada na moda. As novidades, os lançamentos, a coleção, tudo chega primeiro aqui nessa loja. É incrível, hein, Célio? Mas é claro, nós temos que buscar o que há de melhor, né? E os mais novos lançamentos estão aqui. Que é essa nova coleção, tá? Primavera-verão, vem trazendo cores belíssimas e calçados para o dia a dia, calçado pra uma festa. Enfim, todo modelo que você precisar, com certeza, aqui na Reicol você vai encontrar. O interessante, você falou de festa, mas o interessante é que tem pra todos os momentos, né? Até mesmo pra ficar em casa, pra sair de férias, pra trabalhar, alguma coisa mais executiva, mais produzida. Tem de tudo, né, Célio? Tem de tudo. Linha de tênis também, que é pra uma academia também, eu tenho, tá? É tudo o que está em alta, com certeza nós buscamos o que está mais em alta ainda. E as bolsas? As bolsas, a coleção de bolsas está belíssima, tá? São bolsas em várias cores, os modelos bem diferenciados, tá? E os preços, os melhores também, os produtos de alta qualidade. Célio, esse tipo de tênis está fazendo o maior sucesso aí entre as blogueiras. O pessoal bem antenado está sempre curtindo, né? O clipper? Isso, é um sapatênis, né? O clipper é um modelo do alto verão agora, né? Que vai estar bem em evidência mesmo. Essas cores é prateado, laminado, né? O prato é laminado, o dourado também, né? E as outras cores também, o preto, o nude, caramelo, várias cores. O Célio, a Recall tem sempre aquela condição facilitada, então não tem desculpa pra levar um par. Você pode levar dois, três, quatro pra família inteira, presentear. E isso, e parcelar em até dez pagamentos no cartão de crédito. Mas eu tenho também o crediário próprio da loja, tem até cinco pagamentos, sem entrada e sem nenhuma crescita. Célio, com esse congestionamento no centro também, não tem desculpa de estacionamento, né? Então, estacionamento próprio na Tenente Virmontes, 444. Tá esperando o quê? Vem você também para a Recall? Endereço e telefone da Recall? A Recall fica na Fonte Pena 654, com o telefone 3235 4515. Com o Recall, você anda melhor. Leão Lubrificantes. Troca de óleo, filtros, baterias, mecânica em geral, carros nacionais e importados. Só trago aqui pela confiança, a credibilidade que tem. Os amigos me indicaram e falaram que aqui tem a garantia, né? Qualidade. Leão Lubrificantes. Esse sim, é animado. Chegou a hora que as mulheres mais gostam no meu programa. É hora de Dark Center Shopping. A mulher que é bonita vai ficar mais bonita ainda. As pessoas, às vezes, Ana Paula, me perguntam, Jota Júnior, é só cabelo e maquiagem lá na Dark Center Shopping? Não, claro que não. Aqui você encontra os tratamentos corporais e faciais. É isso, né, Ana Paula? Justamente, Jota. Aqui na Dark você encontra um tratamento facial, onde a gente oferece a limpeza de pele, que é um tratamento que promove a renovação dessa pele, onde a gente utiliza de máscaras excelentes para promover um tônus melhor dessa pele. Dentre esses tratamentos, também temos os tratamentos corporais, que entram as massagens, tá? A gente tem a massagem relaxante, que é um momento de muito relaxamento, onde a gente utiliza de pedras quentes, olhos quentes. É um momento de relaxamento, é para o próprio prazer, onde a pessoa procura um momento único para sair um pouco desse dia a dia com bastante estresse, né? E a massagem modeladora já é um tratamento onde a mulher, né, ou a pessoa que vem a procurar, ela procura uma redução de medidas, uma melhora no tônus dessa pele, até mesmo na redução de celulites, que é promovida através da massagem modeladora, onde a gente utiliza produtos especiais para esse tratamento, tá? E onde essa pessoa vai sair daqui com bastante satisfação no tratamento procurado. O Ana Paula tem também o bronzeamento, né, que está fazendo o maior sucesso, o verão já está chegando, já está calor. Isso, Jota. Olha, o bronzeamento aqui na Dark é uma ótima opção, tá? É para qualquer tipo de motivo que a pessoa tenha para querer ficar com a pele bronzeada. Seja para as pessoas que não podem tomar sol, ou para as pessoas que até mesmo evitam o sol. Porque o bronzeamento aqui na Dark é um produto natural, é um produto importado, tá? De excelente resultado, ele não mancha, não amarela com o tempo, tá? Ele dura de 7 a 10 dias. Esse tratamento, ele é uma verdadeira terapia para a pele, porque ele possui agentes hidratantes, tá? Capazes de manter a pele hidratada aí por vários dias, porque possui vitamina A e vitamina E. E antes de promover todo o bronzeamento, a gente tem toda uma preparação dessa pele, onde a gente faz uma esfoliação corporal, tá? Depois a gente faz toda uma retirada desse produto e vem com bronzeamento para a pele ficar muito linda. Olha, você está esperando o quê? Bate um papo com a Ana Paula, agenda um horário aqui com a equipe, e venha conhecer esses e outros tratamentos que você encontra somente aqui na Dark Center Shopping. Que tal um programa diferente? Conheça o Complexo Cinemais no Shopping Uberaba. Salas 3D, VIP com atendimento gourmet, projeção 4K e a envolvente Magic D com sistema de som átimo. Cinemais, cinema além da tela. Tem quanto tempo você não faz um programa diferente? Bora conhecer o Cinemais no Shopping Uberaba. O que há de mais moderno em tecnologia de cinema está no Cinemais no Shopping Uberaba. Toda semana eu falo a programação dos Cinemais aqui no programa TV Animal. O Cinemais de Uberaba é o que há de mais avançado em tecnologia. Projeção 4K, sala VIP, Magic D, tem aquela sala envolvente, com som átimos da Dolby, onde tem mais de 70 caixas de som. Você faz parte do filme. E essa semana, novidades, lançamentos diretamente dos Cinemais no Shopping Uberaba. A Bruxa de Blair. A lenda não foi tão real, mas ela surge ainda mais aterrorizante. Tem dublado e legendado. É o lançamento nacional que você confere em primeira mão nos Cinemais. Continua em cartaz a vida secreta dos bichos. Do mesmo diretor, dos mesmos criadores, do meu malvado favorito. Filme divertido em 3D pra família inteira. Um homem nas trevas. Não se mova. Não pisque. Nem mesmo respire. Dublado e legendado. Um namorado pra minha mulher. Com Ingrid Guimarães. Casar é fácil. Já disse aqui no programa. Difícil mesmo é separar. Você vai rir muito com esse filme. Um namorado pra minha mulher. Esquadrão suicida. Você ainda não viu? Ou você que já assistiu. Bora ver de novo? Tem 3D. Tem legendado. Tem dublado. Você escolhe aquela sala que você se identifica. Virei um gato. Pensa numa comédia super divertida. A comédia mais animal dos cinemais. A mais felina do ano. Tem na sala 2D. Dublado e legendado. Animal mesmo é o filme Cães de Guerra. Tem na sala VIP. A sala VIP dos cinemais é aquela sala com atendimento diferenciado. Atendimento Gourmet. Você pode até tomar um vinho com a namorada. Um champanhe. Conheça a sala VIP dos cinemais no Shopping Uberaba. Desculpe o transtorno. Lançamento Nacional. A história de um sujeito certinho. Sabe aquele cara certinho? Metódico. Que tem sérios problemas de dupla personalidade. Aquele famoso bipolar. Com Dani Calabresa. A Clarice Falcão. Com Marcos Caruso. Bora fazer um programa diferente? Conheça os cinemais no Shopping Uberaba. A programação que você acaba de conferir aqui. Está disponível também na rede cinemais em Tuiutaba. Em Patos de Minas. E Araxá. TV Animal. Oferecimento. Santa Genoveva. Complexo Hospitalar. Há 40 anos cuidando com amor.